Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Web Pro, eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai falar sobre 3 truques de classificação no Power BI e se você não conhecia pelo menos um desses truques fica o desafio aqui para você deixar o like nesse vídeo, colocar nos comentários hashtag essa eu não conhecia, porque eu duvido que pelo menos um desses truques você não conhecia ou não sabia que dava para fazer no Power BI então vamos para o vídeo, mas antes não esquece de se inscrever no canal da Academia Web Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade Então vamos lá aprender 3 truques de classificação aqui no Power BI que eu tenho certeza que pelo menos um deles você não conhecia então se você vê um truque aqui que você não conhece, já deixa nos comentários eu quero saber aqui se você já conhecia, se você já usava esses truques então primeiro truque aqui, eu vou criar um visual aqui no Power BI para a gente ver esse truque na prática, tá? então eu tenho uma base de dados aqui bem simples, uma base de dados de vendas se você acompanha a Academia Web Pro, você já viu eu usando essa base aqui algumas vezes é a nossa base de financials, vou criar aqui um gráfico de vendas por país então eu tenho aqui o meu gráfico com a soma de vendas para cada país e basicamente, quais são as opções básicas que eu tenho de classificação de dados no Power BI? como eu tenho dois dados aqui no meu gráfico, tanto o país como a soma de vendas se eu clicar aqui nos três pontinhos, eu posso vir aqui em classificar eixo eu posso classificar tanto por país aqui, pela ordem alfabética dos países em decrescente ou crescente ou pela soma de sales aqui, que é a soma de vendas tanto em ordem crescente e decrescente e agora que vem o pulo do gato e se eu quisesse fazer uma classificação nesse gráfico aqui por uma outra coluna, que não estivesse aparecendo aqui será que eu tenho como fazer isso no Power BI? e o grande truque aqui é que sim, você consegue fazer isso como é que você consegue fazer isso? vou pegar a coluna de profit aqui, que é a coluna aqui de lucro, tá? como é que eu faço para adicionar uma outra possibilidade de classificação aqui? eu pego essa coluna aqui e jogo ela aqui para dicas de ferramenta o que são dicas de ferramenta? quando você passa o mouse aqui em cima, ela mostra o dado ali das colunas que estão aqui se você quiser que ele não mostre também, você pode vir aqui no painel de formatação geral e tirar ela, tá? e aí ele vai parar de mostrar aqui, é uma opção também e aí que vem o grande pulo do gato tudo que está dentro do visual, ele considera aqui para você utilizar então a partir do momento que eu coloquei o profit ali em dicas de ferramentas eu também posso utilizar ele para classificar a minha informação aqui e aí eu tenho um outro tipo de classificação que é com dado que não está visualmente à mostra aqui no Power BI então o primeiro truque aí, super bacana duvido que você conheça esse truque se você não conhecia, deixa aqui nos comentários se você já conhecia também, diz aqui para a gente como é que você ficou sabendo desse truque aqui o segundo truque também é super bacana para outras situações onde eu tenho o seguinte, agora eu vou fazer uma tabela aqui vou trazer aqui o país vou trazer aqui também o ano e o mês aqui vou colocar como não resumir para ele mostrar ali os dados certinhos e eu tenho o seguinte, vou colocar uma coluna sales aqui para a gente também e eu tenho aqui uma tabela muito simples onde eu tenho o país aqui, o ano, o número do mês aqui em ordem crescente, bonitinho eu posso ordenar isso aqui pela soma de sales eu posso ordenar isso aqui pelo número do mês posso ordenar pelo ano aqui posso ordenar pelo país aqui também mas o que acontece? se eu tentar ordenar ele de maneira decrescente vamos supor que eu queira aqui que ele esteja ordenado por país mas eu quero sempre o maior ano aqui então precisa estar por país o maior ano aqui e os meses de trás para frente para eu ver do maior para o menor dos meses mais recentes para o mais antigo como é que eu faço isso aqui? porque se eu filtrar aqui por mês se eu posso ficar por mês ele vai mostrar os meses aqui seguidos então não é isso que a gente quer se eu classificar por ano também ele não resolveu nosso problema porque está tudo em 2013 está aparecendo aqui não está funcionando também ainda que eu inverta ele tem resultado um pouquinho melhor ele começa por 2014 só que aí depois ele vai aqui na amostra 2013 e se eu tentar por país também ele fica um pouquinho melhor ele fica por país ali ele mostra os anos em sequência mas não mostra na ordem contrária porque para isso eu preciso utilizar mais do que uma coluna para fazer essa classificação e aqui que vem o grande pulo do gato que é como é que a gente faz para classificar os dados utilizando mais de uma coluna Power BI você já selecionou o Q primeiro então ele já está com essa setinha aqui agora você vai pressionar Shift do seu teclado e vai clicar na segunda que você quer usar como classificação e aí ele te permite fazer a classificação com base em duas colunas então coloquei aqui duas vezes ele já está aqui por 2014 depois de 2013 mantendo aqui o Víduo do Canadá e por último a gente precisa ordenar aqui também os meses em ordem decrescente aí pronto eu tenho ordenado aqui sempre do maior mês o mês mais recente que eu tenho aqui nos meus dados para os últimos meses eu consigo ver isso de uma maneira bem bacana aqui no Power BI super fácil também um truque aí que pouquíssima gente conhece que dá para fazer no Power BI classificar aqui as tabelas por mais de uma coluna então se você não sabia de pelo menos uma dessas dicas até agora vale deixar o seu like aqui nesse vídeo se inscreve no canal da Academia do Pro para não ficar por fora de nenhum dos conteúdos essas super dicas que a gente sempre vem trazendo para vocês o último erro aqui é um pouquinho mais comum da gente ver da gente ver pessoas tendo problemas inclusive recentemente aqui a gente também teve lá no nosso grupo de suporte de alunos de Power BI para os nossos alunos do Power BI Pro Express e Power BI Pro Financeiro se você não é nosso aluno ainda tem um link aqui deles na descrição do vídeo para você ir lá conhecer e se tornar um dos nossos alunos também também fazer parte da nossa comunidade a gente tem portal de dúvidas e suporte exclusivo dedicado para nossos alunos então essa dúvida também surgiu lá recentemente que é o seguinte quando a gente cria um gráfico aqui no Power BI vou criar mais um gráfico aqui e eu vou pegar a minha coluna de nome do mês aqui no nosso gráfico e trazer o que acontece quando você tem uma coluna com o nome do mês na sua tabela tanto na sua tabela de dados normal quanto na sua tabela de dados de calendário quando você joga isso no gráfico ele fica todo desordenado porque primeiro ele tenta pegar pela ordem numérica aqui tá se você colocar aqui pela ordem do nome do mês ele também não vai acertar porque ele vai pegar pela ordem alfabética dos meses como é que a gente acerta isso? a gente tem que vir aqui nos nossos dados a gente vai lá na nossa coluna de mês seleciona essa coluna aqui e eu preciso dentro da minha base de dados ter uma coluna também com o número do mês porque isso aqui vai dizer qual é a ordem disso aqui para o Power BI de acordo com o número de cada mês como é que a gente acerta isso aqui? eu seleciono a minha coluna com o nome do mês vou me classificar por coluna e coloco aqui Month Number e aí pronto ele vai entender que o que dita a ordem aqui é o número do mês e não a ordem alfabética do mês e aí pronto já tá acertado aqui ele só tá de trás pra frente a gente vem aqui em classificar eixo só mudar aqui pra ordem crescente e tá pronto aqui o relatório mês a mês muita gente se confunde com isso aqui também então por isso a gente também trouxe se incluiu nesse vídeo aqui essa super dica de classificação se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar seu like deixar um hashtag até o fim aqui nos comentários pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo viu todas as dicas que a gente passou aqui se inscreve no canal da Academia e Propra pra não ficar por fora de nenhuma, nenhuma novidade eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula e até a próxima aula e aí 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 e aí